Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Maicon aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez é falando um pouco da EasyCap, né? Galera já tá sabendo mais ou menos como é que funciona Se você ver esse vídeo e você tá pesquisando sobre ela Ou se você já é inscrito, você tá vendo o vídeo apenas por eu estar colocando o vídeo, correto? De qualquer forma, vamos falar um pouco da EasyCap EasyCap, pra quem não sabe, é uma placa de captura O que que significa? Ela captura a imagem, ok? Ela pega uma imagem de um local, tipo videogame, videogame, videocassete, DVD E transfere, né? Pro computador Podendo assim gravar num formato digital, né? Por exemplo, vocês podem pegar tipo um Super Nintendo e ligar no cabo, certo? E fazer, por exemplo, a gravação de um jogo, ok? E um videocassete, se vocês tiverem um filme antigo Vocês podem aí tá passando ele pra o formato digital Pra poder gravar em CD ou em DVD, né? Dependendo aí do tamanho, certo? Ou fazer outros tipos de captura, correto? Isso é muito interessante aí pra quem tem formatos, né? Formatos mais antigos e quer passar pra formatos digitais Vou abrir aqui Essa aqui é a EasyCap, né? A marca dela, no caso, dessa aqui Mas geralmente eu tenho outras EasyCaps aqui E praticamente é a mesma coisa, né? Então o que acontece? Dentro ele geralmente vem um CD de instalação Com os drives, né? Dependendo do Windows que você estiver usando Você vai ter que até atualizar pela internet também Mas sempre vem esse drive básico aqui, certo? Geralmente E também vem um pequeno manual Eu, sinceridade, eu nunca uso manuais Eu prefiro testar na prática Manualzinho aqui em inglês, né? Quem é brasileiro, se não souber inglês Praticamente isso aqui é inútil, ok? Então eu vou colocar de lado aqui o manual E a capa E vou puxar a EasyCap Dentro da EasyCap Vem essa plaquinha de captura, correto? Vem essa plaquinha de captura E esse cabo de expansão, né, galera? Cabo de expansão serve pra quê? Você abriu a EasyCap Ela vai mostrar aqui um USB Como se fosse um pendrive Lembra muito o pendrive Essa EasyCap, né? E ela tem esse cabo de expansão O que serve? Pra que serve? Serve pra você colocar aqui, ó E colocar atrás do computador, né? Ou pra poder colocar Mais distante do computador um pouco Certo? Isso aqui, de repente, tem mais ou menos Uns 70 cm Mais ou menos E aqui você liga E funciona Aqui você tem Quatro conexões, galera Você tem a conexão branca pra áudio Tá até escrito aqui Áudio Left Áudio L Que significa áudio esquerdo Você tem aqui Áudio R Que significa Áudio Right, né? Ou áudio direito Correto Você tem aqui a conexão CVBS Que nada mais é que a conexão vídeo Né? Vídeo pra você ligar seu DVD Aqui a imagem Entra a imagem, certo? Entra a imagem aqui E os dois canais de áudio Ok? Então você pode ligar o DVD Videogames Videogames mais antigos Até mesmo PS3 Ou 360 Na conexão Na conexão áudio e vídeo Ok? Também tem aqui o Super Vídeo, galera Tá vendo? O S-Vídeo Como vocês podem ver aqui Ó S-Vídeo, ok? O S-Vídeo, galera Ele tem uma qualidade Um pouco melhor Que o áudio e vídeo Um pouco Não é tão maravilhosamente maior, né? Não é que nem o... Isso aqui é o vídeo composto Pra quem não sabe Essas três pontas Áudio, áudio e vídeo É vídeo composto Vídeo componente É quando tem as cinco pontas, ok? Então não é compatível Com o vídeo componente Vocês procuram aí O aparelho de você ver Se ela vai obedecer Esse padrão Que é o padrão mais antigo Áudio e vídeo, ok? Então tem o Super Vídeo Que tem a qualidade melhor Né? Você pode usar um cabo aqui De áudio e vídeo Encaixa aqui Encaixa no aparelho Que vocês estão Querendo retirar a imagem E o som, ok? Colocou aqui na... No computador Certo? Instalou os drives Já vai funcionar de boas Ok, galera? Pontos positivos e negativos Em relação a essa placa de vídeo Pra quem quer capturar Tipo um Super Nintendo Mega Drive Né? Um Master System Que tem a adaptação Pra... Pra áudio e vídeo Fica até bem legal Entendeu? Um vídeo cassete Um DVD Fica até bem legal Mas se vocês quiserem Qualidade máxima Essa placa Ela não atende Tanta qualidade Ela não preza Pela qualidade Entendeu? É uma plaquinha Bem básica mesmo Você consegue Você consegue Fazer Boas gravações Né? Ah, mas Quero usar ela Pra poder começar O meu canalzinho Aqui no YouTube Dá pra me capturar PS3 Cara, em relação A um videogame Mais moderno Tipo o Nintendo E fica legal O PS2 Fica legal Entendeu? Os demais Fica legal Fica de uma qualidade De baixa De baixa pra média Galera Não é uma boa qualidade Eu vou ser sincero Pra vocês Eu já tenho experiência Com essa placa Já Ela é bem básica Mesmo Pra quem quer começar É uma boa coisa Pra quem quer começar Eu... Tipo assim Pra quem já Tá no... No... No ramo Muito tempo Vale a pena investir Numa placa mais cara Mas pra quem quer começar Eu acho que Tudo é um começo Né galera Eu até recomendo ela Pra quem tá iniciando Pra ganhar experiência Também com placas Também Beleza? Galera Amigos Vou fechando por aqui Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Deixe aqui no campo No campo dos comentários Que eu vou estar respondendo O mais breve possível Ok? Lembrando pra vocês Que vocês não foram inscritos No canal Se inscrevam Se inscrevam no canal E ative as notificações Para receber mais vídeos Eu vou estar fazendo depois Outros vídeos Testando outros aparelhos Como DVD Como Videocassete Videogames Pra poder deixar Né Uma impressão melhor Da placa Pra vocês terem Terem aí O resultado melhor Em relação a placa Vídeo só de demonstrativo O que vem geralmente Eu não vou tratar preço Nesse vídeo Galera Porque preço É de região Você pode Comprar por um valor Nenhuma região E outra região Né Você pode comprar Numa loja física Ou pode comprar Pela internet Então é difícil Setar preços Ok galera Muito obrigado Pela participação De vocês Nos vemos No próximo vídeo Valeu Fui Muito obrigado Fiquem na paz Fui Tchau 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 Tchau